Bom, meus amigos! Estou aqui com uma cordonita em terça de voz tamanho grande. Um modelo muito especial aí, Che. Isso aqui é um imperial lindo, né? Acho que é um modelo que foi feito para mim especialmente, Che. Então, uma cordona que mediu 49 cm da primeira até a última tecla. Tamanho grande, né? Terça de voz oitavada, possui o pículo nas teclas e quinta de voz nos baixos. Folha todo preto, né? Preto por dentro, parte interna. Muito lindo, ótima pressão também. Celulório que está impecável. Olha aí, olha o brilho da cordona. Ó, muito linda mesmo. Teclado também, sem detalhes. Possui o master, né? O desmanche. Master no desmanche. E são sete registros, né? Vamos ouvir então o som dessa cordona aí. Um cordon em terça oitavada, imperial lindo. Música 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 Show de bola cordona, hein? Vozerante. Música 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 Também temos aqui o som do órgão. Música 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 Tchau, tchau. Clarinete. Más som. Clarinete. Também vai tirar o piccolo. A tuba, que é o bandonhão. Clarinete. 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 Então está aí uma excelente cordeona. É um cordeão leve, né? Apesar de ter tamanho grande, 49 cm, pesou menos de 10 kg. Pesou 9,775 kg. Veja a foto aí no meu site. Visite clicando neste link azul logo abaixo aí. Você verá todas as fotos internas, né? Deste cordeão e também dos outros aí que estão disponíveis no centro do acordeão. Tá ok? Se quiser me chama no whats, meu número está logo abaixo. Se tiver interesse, passa o teu CEP que eu faço uma cotação do valor total. Beleza, pessoal? E se não é inscrito, se inscreva aí. Beleza? Até a próxima então. Grande abraço. E aí